Eu sou Soraya Fidelis, sou produtora de conteúdo na TV UFMG. Ao longo dos cinco anos aqui na TV UFMG, eu já produzi vários vídeos, que geralmente eu não esqueço, porque ser repórter e contar histórias é algo que me fascina. Mas o primeiro documentário aqui é que eu não vou esquecer mesmo Memórias Afirmativas, Ações na UFMG. Conta a trajetória das ações afirmativas aqui na universidade, isso reuniu toda uma equipe que se mobilizou para que ficasse uma produção bem bacana. Foi um trabalho mesmo de aprendizado, de aprendizado de trabalhar em equipe, de aprendizado de conteúdo mesmo, de uma pesquisa intensa. Li muito, sabe? Li artigos, li livros, visitei sites. Então, assim, foi algo que me deixou bem feliz, sabe? Eu acho que conhecimento não ocupa espaço e eu ganhei bastante conhecimento que vai ocupar e já está ocupando bastante espaço e que eu estou compartilhando, né? Por meio da TV UFMG com as pessoas que vão estar nos assistindo. Inclusive, eu estive em Natal na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, participando do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação. E nesse evento, nós conquistamos o terceiro lugar do prêmio Neuza Meller de Rádio Difusão Universitária. Foi a cereja do bolo, né? E por falar em bolo, este aqui é o presente para você, TV UFMG, de toda a equipe. Você completa 25 anos, uma emissora pública, educativa, vida longa, com novos formatos, mas com o compromisso de sempre com a qualidade da informação e com a divulgação do ensino, pesquisa e extensão e com toda a diversidade de conteúdo da ciência e dessas áreas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho